Olá gente, aqui é o Matos Guilherme e seja bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou ensinar a vocês a como me fazer aqui como um lobo, como vocês estão vendo aqui Tipo, se vocês querem me colocar nessa turma aqui, olha Vocês estão vendo? Assim é fácil, primeiro, olha, eu vou pegar um personagem aqui normal pra fazer Tá, eu vou colocar aqui do tamanho que eu sempre deixo Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, né? Vocês vão colocar esse cabelo aí, vocês vão vir aqui Vocês vão colocar aqui, ó Aí vocês vão vir aqui Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar assim Aí depois o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão colocar assim Aí vocês vão vir aqui, vai colocar aqui Aí depois o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão fazer assim Isso todo mundo já sabe, né? E pronto Agora eu vou aqui Aí vocês vão vir aqui, vai colocar aqui Aí vocês vão vir aqui, vão colocar esse daqui E com isso Depois esse daqui vocês vão colocar assim E aí vocês vão vir aqui E aí vocês vão vir aqui Eu vou parar de falar pra não ficar incomodando muito vocês Tá, então vocês vão vendo aí Desculpa, gente Mas esse barulho de padre aí é Porque a minha mãe sempre ouve Então ela não ligou muito pra sinal, tá? Então ela não ligou muito pra sinal, tá? E aí Então ela não ligou muito pra sinal, tá? assim já tá bom desculpa gente bem melhor assim aí como que deu bu tá gente já coloquei as orelhas aqui né depois você vai colocar assim olha pronto gente vocês vão colocar isso daqui tá bom aí na outra orelha vamos ver se está aqui ó prontinho aí tá pronto seu personagem já pode abrir aqui a tela né pronto tranquilo assim ó pronto se vocês quiserem fazer meu personagem como como gato tá feito aí junto com a turma tá tudo bem falou e aí e aí Vamos lá.